Salve rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês passo a passo como burlar o tiktok, como vincular o seu código Tem telefone que tá foda pra vincular o código, mano, se você estiver conseguindo, beleza Mas pra quem não estiver conseguindo passar o código de convite, presta atenção aqui nesse vídeo Já tô com a conta aqui criada, o tiktok atualizou aqui essa moedinha, ficou da hora Vamos entrar aqui agora, pronto, entrando aqui agora, já tô com a conta criada O código de convite vocês podem ver, ó, essa conta eu uso com vocês Pra quem acompanha o canal aqui desde a época do vídeo tiktok, mano, quando o tiktok realmente tinha umas promoções muito top Com os valores bem mais altos, quem acompanha o canal desde a época sabe Esse código de convite, ó, eu uso desde o primeiro vídeo do canal É uma conta bastante antiga, tem vez que o código de convite fica bugado, fica sem passar mó tempão Mas hoje vamos tentar aqui novamente, ó, J7660067551 Vamos confirmar aqui agora, ó, código de convite vinculado com sucesso Nem pediu o número de telefone pra passar o código Vamos dar um ok aqui agora E rapaziada, esse telefone tava um sacrifício pra passar o código Tanto aqui no tiktok, quanto lá no kawaii também Eu não sei porquê, tudo que eu sei pra passar o código, todos os métodos, todos os bugs, já fiz com esse telefone Já fiz de tudo, mano, não tava passando mais código Mas hoje eu vou explicar pra vocês Primeira coisa, a versão do tiktok A versão do android, desse telefone aqui também A versão do android tá influenciando muito Pra quem não sabe Esse telefone é o android 8.1 Esse telefone aqui, ó, moto E6 plus Tá muito fácil pra passar o código de convite no kawaii Já esse moto G5S pra passar o código de convite no kawaii, mano Eu acho que só comprar um telefone novo, viu Porque esse telefone aqui no kawaii esquece Ó, a versão aqui do android 8.1 A versão do tiktok Vou mostrar aqui agora pra vocês, ó 26.2.41 Só vocês entrarem no seu navegador Colocar tiktok 26.2.41 APK Vocês podem tá fazendo a instalação Por qualquer site lá que vocês quiserem Eu gosto de tá fazendo a instalação pelo APK Puri E o seguinte, depois que eu fiz a formatação do telefone Depois que eu fiz a instalação do tiktok Eu não tinha criado a conta na hora assim que eu tinha instalado o aplicativo Depois que eu instalei o aplicativo Eu fiquei pelo menos 10 minutos assistindo o vídeo Depois eu deixei o telefone parado Tô fazendo a mesma coisa lá no kawaii também Depois que eu fiz a instalação Assistiu os 10 minutos de vídeo Sem criar a conta Eu fechei o aplicativo Deixei o telefone parado Pelo menos uma hora Depois eu voltei Aqui agora junto com vocês Antes de eu começar a gravação do vídeo Eu já tava interagindo na conta também Uns 10 minutos assistindo o vídeo E depois eu entrei junto com vocês Fiz a criação da conta Loguei com a conta do Google mesmo Não usei a conta do Facebook E vocês podem ver que com essa versão Pra passar o código Nesse telefone que não tava passando mais código Nem número de telefone chegou a pedir aqui pra gente Entendeu? Bugzão muito top Pra quem não tiver conseguindo passar o código Pra quem tiver conseguindo Beleza Mas pra quem não tiver conseguindo passar Eu não posso garantir que vai dar certo com todo mundo Eu espero que dê certo com todos vocês Entendeu? Mas pra quem não tiver conseguindo passar o código Tenta fazer desse jeito que eu ensinei pra vocês aqui no vídeo Que eu espero que dê certo com vocês também Então o vídeozão é esse Não esquece de deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Beleza, galerinha? Tamo junto então Até o próximo vídeo Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau